Música Francisco Caldo Arilai reeleito para o Presidente do Comitê Olímpico Nacional Timor-Leste para o período de Lima. Leu-se o Congresso da Lima, Comitê Olímpico Nacional Timor-Leste, Francisco Caldo Arilai reeleito ricas para o Presidente. A foi na avança o pacote único. A foi na confiança que a Federação, a Rua Nulú Resingida não participa e o Congresso, né? Caldo Arilai agradece a confiança no Promete-se na FATIN Tulum, Federação Sira, a atual mudança para o Esporto e o Timor-Leste. O Toto concorda que a estrutura continua e que a gente lidera na FATIN. A gente tem uma ideia que é perfeito, claro. O Tulum e a FATIN vão fazer sonhos do Toto. Como é que é o Tulum e a FATIN, a FATIN, a FATIN, a FATIN, a FATIN, a FATIN, a FATIN. A FATIN, a FATIN, a FATIN, a FATIN, a FATIN. A FATIN, a FATIN, a FATIN, a FATIN, a FATIN. A FATIN, a FATIN. E a Biban Nemos, Francisco Calvo Adilai, congratula Serviço Federação Futebol Timor-Leste. Nébeho esforço tomac belelori Copa Mundial mai visita Timor-Leste. Jimmy Fernandes, GMN.